Eu vou comprar um só de cama, porque foi a única coisa que eu... É porque assim, depois vamos voltar e vamos organizar melhor as coisinhas e aí vai ver o que tem na casa. Vocês estão se perguntando sem entender nada agora, daqui a pouco vocês vão entender. Porque, tipo assim, eu comprei com tudo dentro, da antiga moradora. Então, não vai precisar de quase nada. Né, Zé Dan? Porque a gente já comprou tudo também, as coisinhas, roupa pra ele, e aí só faltou o que ela não lembrou, o negócio de cama só. Comprou um travesseiro, que os alunos só tinham pego um. E uma toalha do Náutico, que ele é o Virrubro. Mas já tinha toalha. Do Náutico. Ah, não é? Não tinha, né? Que ele ama, que nem eu. E tu é o Virrubro, apocamu? Eu sou o Virrubro, abenço. Deixa de mim, tipo, ok? Sou. Sabe por que eu sou o Virrubro? O meu nome é do goleiro? Qual o nome do lateral? Do atacante? Que é o diretor do Náutico? Eu não sei. Onde fica o estado do Náutico? E tu? Tu é o quê? Eu não sou nada. Você? Não, eu não sou. Você? Não vê, não. Aqui a família veio ajudar. Cadê? Papis. Ele veio arrumar o guarda-roupa. Aqui é o Papis genérico. Eu vou engomar. Ele vai engomar a roupa dele. Tudo isso. Só não vai ajeitar os lençóis, nem o travesseiro. Camareira. Camareira não, filho. Camareiro. A gente comprou também roupa, essas coisas. Vai ser tudo organizadozinho. Mas daqui a pouco o Ceia é a grande surpresa. Chegando, aí é apartamento, tá, gente? Bem pertinho. Da onde ele tá acostumado em morar, ficar. Até porque podia dar ouro a ele. Eu tenho certeza, como filha. Olha, nem conheço paiinho direito. Mas já tô conhecendo. Ele é um cara simples. Então ele não iria pra outro lugar. Ele não ia se adaptar. Eu tenho certeza. E é bem aconchegante. Eu já mostrei pra vocês. Mas vocês vão ver novamente agora. Depois vou mandar vir aqui e organizar tudo. Uma pessoa. Mas a gente vai dar um jeitinho agora. Porque ele tem pressa. Quer dizer, eu tenho muita pressa também. Ele disse que eu me acalmasse. Mas eu tenho pressa pra que ele venha logo. Pra dormir aqui. Bem melhorzinho. Ele tá entrando aqui. E... E... Amém. 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 Dois quartos, aí tem uma caminha de solteiro que já veio e tá arrumando também. E ó como ficou, gente. Ó. Ficou lindo, foi bem arrumadinho. Ligou o ar pra ir esfriando. Aí depois, ó, tem um secador, porque eu acho que era da dona, da antiga dona. E ó, essa linha eu já mostrei pra vocês, né? Aí eu vou ver se tá funcionando a geladeira. Mas eu acredito que esteja, eu vou ligar ela agora, porque senão eu já compro a outra. Mas ó, gente, tudo arrumadinho, ó. E bora ver qual vai ser a reação dele. Mandei a Vitória ir lá pegar ele. Tem micro-ondas, já comprei com tudo. Armário, tá tudo novinho, viu, ó. Tudo novinho. Ó, a geladeira também tá boa. Vou ligar ali pra ver. Tem máquina de lavar. Vou mandar vinho, ó. Tá bem limpinho já, mas eu vou mandar vinho. Gente, ó. Ó, tá aqui. Tudo organizado, ó. Que mulher limpa. Já tem tudo. Menina, esse apartamento foi papainho mesmo, viu? Olha pra aqui, gente. O liquidificador novo. Olha. As panela. Cadê a zéu ali, ó? Vem, tá com o micro-ondas. Nada de lavar. Pratinho, xícara, garrafa. E telefone, se a gente chegar, vai ter que ligar pro papai. Pô, papai. Tá bom. Prato, copo. Eu tô em choque. O gão no cruz. Olha lá. Olha, tem coisa nova ali, ó. Menina, isso aqui foi Deus mesmo que trouxe a gente até aqui, viu? Foi. Pense que não foi, não. Foi ele mesmo. Até o fósforo. Máquina de lavar. Ó, minha amiga. Menina, geladeira, tanque, eu tô é besta. Que boa geladeira. Tá novinha. Ó, eita. Nem tanto. Cosa. Caiu, foi. A de casa também tá assim. Vem fazer um reparo, né, papi? Isso, um reparo. Ah, choveria um quente, papi. Mas, mamãe, choveria um quente. Cadê, pô? Olha, menino. Olha. Chuveirinho. A cara de mames. Gente, até perfume desodorante. A gente pensou, pensou em todos os detalhes. Vai casar nos dentre mais. Agora aparece os velhos. Amanhã, eu aqui em casa, velho, que a nossa pagante. Agora ele casa, é amanhã. Agora é casa, ó. Já tem a casa, é. Vamos com a bolsa. Ele já veio com a bolsa das coisas dele, mãe. Ele já veio com a bolsa. Olha, olha, olha. Já conheceu papis atual? Olha eles vindo, ó. Cadê? Tá embaçada a câmera, viu? Tô vindo por onde? Acho que ele tá olhando a garagem. Vem papis, se empolgou com a garagem, vem. Eu acho que ele tá dizendo, vou deixar minha bicicleta aqui. Vai, vai, vai. Ele é o de azul. Qual do, né? Rostão, fica no quarto, faz muito velho de cara. Eita. Ele tá vindo, gente, ele tá vindo. E aí, Pia, que sensação tá sentindo agora? Bem, a melhor do mundo, sabe? Independente do que aconteceu no passado, ficou no passado. O nome já diz tudo, né? Passado. E pronto. E vida que segue. Deus acalmou meu coração no começo pra mim. Foi um parque muito grande. Porque foi um dejavu, assim, entre aspas, né? Eu revivi muita coisa, mas não é momento da gente pensar isso, não. Agora é o presente e ser feliz, né, amor? Exatamente. E ele tá merecendo, ele merece. E tudo mudou na vida, só acontece com a permissão de Deus, né? Se tá acontecendo tudo isso porque Deus quis, permitiu, e tá tudo certo. Ele chegou, silêncio. Seu novo lado. Eita, vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu cair, então, que coisa, vem cá. Oh, meu Deus, Pai. É a sua casa. Tá feliz, Pai? Foi melhor, né? Não, não, não. Não, 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 não. Porque tá com a gente, tá com a gente, não pode, não, 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 não. Olha aí. É o poder da gente. Verdade. Tem muita inveja, minha filha. É, mas é assim mesmo, faz parte, né? A vida é isso. É lá do escuro. Vamos conhecer agora, Pai. Vamos esperando o senhor chegar. Tudo pronto. O sofá, tem que ver a mesinha. Olha, Pai, tudo que você já veio. Olha, Pai, já tinha tudo, Pai. Tudo, ó, fogão. Eu acho que eu moro lá, que eu conhecia, eu acho. Sério? Pergunta, Pai. Oi. Oi, tá bom. Todo mundo ali. Olha, Pai. Mas turma ali tudo, eu não conheço. Olha, Pai, já veio tudo, ó. Praço, copo, panela. Panela, máquina de lavar. Máquina de lavar, Pai. Ele já tava sem que ela lavar a roupa. Já vai lavar. Olha, meu Deus, meu senhor. Oh. Oh, filho. Oi, mãe. Eu faço um balicinal. Olha. Olha. Sincero é que o povo funciona. Olha. Sincero é que o povo funciona, vai no lado. Olha. Olha, olha. Olha, Luzana. Ah, oio. Menino. Agora vem aqui, vem aqui. Deixa ele pegar aqui. Espera aí. Rapidinho. A mais nova. Você tá bem? Coração tá bem. Se eu mentir, eu tô mentindo. Você vai dormir aqui, tem uma divina, é seu. Ninguém toma. Drumir aqui, ó. O ar-condicionado. Agora vai arrumar um negavé, Pai. Ah, não. Você é todo. Eu fiquei vendo. Promessa de chuteiro. Ele quer arrumar uma costalinha, Jair. Olha, progresso que eu... Não ia, não. Progresso que eu... Agora a costelinha vem. Agora a outra costelinha vem. Ele não tem poder, né, Jair. Aí eu tenho uma... Tem uma sargenta. Montenendo e uma cabra. Pô, meu Deus. É. Aí eu acho que eu... A completou, hein? Vai, Pai. Não vai dar certo. Pai, aqui tem uma camisa que eu pergunto, senhor. Bermuda. Tem até cueca, Pai. Cuequinha. Aqui tem calça jeans. Uma coisa só se eu... Pro seu sair, se eu ver alguma coisa. Tem jeans, só sandália. Pai, eu pergunto mais. Só que eu não uso cueca, não. Oxê! Oxê! Pai, rapazinha. 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 Pronto. É, tem uma mulher pro senhor. É verdade, pai. Veja só. Ah, pode, pai. Toma. Isso. 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 Olha. Esse aqui, gente, é do Hinaldo, né, pai? É um amigo do senhor. É meu, pai. Moravam os dois juntos lá? Não. Como é que era a história? Eu morava... Eu morava lá. Mas... Tinha separado a minha esposa. Como eu voltei pra ela... Aí, como eu vi a situação dele lá... Peguei e falei... Parece uma coisa pro macaco, né? Macaco, tu quer ir pro meu barraco, não? Porque meu barraco tá desocupado. Em vez de tu tá aí, dormindo aí, no relento. Aí, eu peguei e cedi o barraco lá pra ele. Pronto. Quanto tempo você tá lá, pai? Pronto. Quanto tempo você tá lá, pai? Pronto. Quanto tempo você tá lá? Mais de um ano. Não, ele tava dormindo não ontem ano? Ele tava dormindo lá nos prédios, nos cantos lá. Aí, eu peguei e botei ele lá. Então, você dorme tava dormindo na rua, pai? Graças a Deus. E sempre ele dizia a mim. Eu sou pai de sério, mas... Ninguém sabia não. Mas assim, né? Eu acreditava. Nem tu mesmo, ninguém sabia. Eu acreditava, mas só que... Assim, eu ficava olhando a situação dele, muitas vezes. Aí, depois que botei ele lá, pronto. Ficou lá. Ninguém nunca chegou pra ajudar ele por nada. Sempre chegava lá, quem ajudava era a Dona Helena. Que dava café aí, dava almoço. Porque aí fazia a limpeza. Aí sempre juntava ele. Aí fazia a limpeza. Aí sempre juntava uma latinha. Os outros davam uma coisa, aí ele outra. Aí ele ia, vendia. Arrumava o dedo cigarro. Ele tá comando uma. Mas... Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu queria agradecer a você pela força, né? Que você deu ao meu pai. De verdade. Vou dar pra você cinco mil reais. Pra você comprar móveis. O que der pra comprar. Porque você é um caba que merece. Viu? Pra você comprar alguma coisa aqui ali. E por esse ano, um ano de aluguel. Viu? E eu quero dizer o seguinte. Que em nenhum momento, pai, eu quis humilhar o senhor. Nada. Eu vim, eu, minha irmã, minha mãe. Pra lhe exaltar. A sua história não é vergonhosa, não. Nem a nossa. O passado ficou no passado. Eu tô aqui de coração aberto. Cara, esse tempo todo dia. Eu nunca passei com a hora de você. Nem a ideia. Eu vou dizer a verdade. Eu liguei a ouvir pra você. Eu falei, não. Eu lembro quando eu saí lá. Eu disse, o quê? Eu disse, o quê? Que minha irmã não queria parar com você. Ah, o senhor ligou. Desculpa. Eu tava... Não, mas é a verdade. É, não. Ele... Quando eu tava com 30 anos, há 5 anos atrás, meu pai me provulou. Eu tava com 36. Há 6 anos atrás. Não foi? Não, o senhor ligou também pra mim. Não, o senhor ligou também pra mim. Eu comento em você. A gente tá dizendo. É. Eu tava com 30 anos. Eu tava na TV. Foi? E ele me procurou. E ele me procurou. E eu disse, eu não tenho pai. Pois, pois. Mas tem, tem, tem. Porque eu tinha minhas mágoas, mas assim, eu não vim aqui pra conversar sobre passado, sobre procurar ou não. Eu vim aqui pra lhe ajudar. E tem outros irmãos também que eu quero conhecer. Vai conhecer. Quero conhecer todos. E que assim, o que se não conseguiram... Eu sei que alguns já ajudou o senhor. Tem a Glaucia. Né? Que o senhor já ficou na casa. Tem, né? Tem aquela irmã dele, mas... Mas que não fez mais porque não tem condições. Então, eu sou a filha que Deus deu a porta pra abençoar mais. E poder fazer mais pro senhor. Sou muito educador. Então assim, eu fui a que Deus conseguiu dar a porta de bênção pro meu pai. Quero conhecer a minha outra família. E que não quiser, tá tudo bem. Né? É isso, pai? Né? 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 Só vitória. Uh! O eixo atual. É sobre isso aí, ó. Tá vendo tudo de novo. Deixe eles. E até que vocês lembram, viu? Lembra. Somos irmãos. É. Todos nós somos irmãos. É o que vai. Nunca deixou. É. É verdade. E eu posso fazer o convite ao senhor? Pode, cara. Não sei qual é o dia, mas vai pra igreja, tá? Pra igreja, hein? Com certeza. Vamos sim. Vamos embora. Agradecer a Deus. Vai tirar foto com ele. Foi, Leonardo. Oi, rapazinho. Todo mundo disse que o senhor era bonitão. Obrigado. Foi. Eu disse que era bonitão. Era bonitão. Você foi assim bonitão? Geraldo era. Geraldo era goleiro. Geraldo. Goleiro profissional. Quando eu conheci ele. Trabalhava na prefeitura. Era goleiro profissional. Ganhava. Entendeu? Porque eu gosto de time, hein? Ganhava dinheiro. Ganhava dinheiro. Eu moro, pai. Ai, senhor. Não sabe. Que eu trouxe as suas filhas aí. Puxou ele, viu? Puxou, foi. Olha. Ganhava dinheiro com futebol. Mas boêmio demais. Aí boemia não se mistura. Isso é verdade. Foi a boemia que não deixou de seguir a carreira de jogador, de goleiro. É verdade. É verdade, pai. É verdade. Olha pro meu pai alto. Olha pro meu pai alto. Pai. Meu pai é jogador. Só ela puxa seu tamanho, viu? Olha aí, ó. É dureira. É dureira. É dureira.